Aquela porta aberta fui eu quem fechei A velha amizade fui eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes na sua história Mas o silêncio decidi quebrar Mas o silêncio decidi quebrar Foi eu, fui eu Foi eu Foi eu Foi eu Foi eu Mas o silêncio decidi quebrar Pelos detalhes na sua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes na sua história Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes na sua história Pelos detalhes da sua história Mas nem sempre é necessário Que a gente entenda o processo Muitas vezes é necessário Só que a gente aguente o processo Porque Quando a gente está plantando algo Seja em silêncio Seja plantando em oração O inimigo sempre vai tentar Se levantar contra a nossa vida Só que nós temos um Deus Poderoso Um Deus Maravilhoso Que jamais vai nos deixar só Nós temos um Deus Que em meio a tantas batalhas Em meio a tantas lutas Em meio a tantas tempestades Ele me trouxe aqui Para falar para você Que se você Não aconteceu aquilo que você queria Não fique jateado Foi livramento de Deus Para a sua vida Ou se aconteceu algo Que você Não esperava Algo inesperado Foi livramento também Da parte dele Que você possa ouvir essa canção Que você possa Cantar essa canção Declarando e acreditando Que se o Senhor Ele tirou algo Da sua vida Não é porque Ele não gosta de você Ou porque Ele é um Deus ruim E sim porque Ele está te formando Ele está te estruturando Ele está te estruturando Bons marinheiros Não são formados Em águas calmas Bons marinheiros São formados No meio da tempestade Milagres são gerados Em tempos de adversidade Então que você possa Declarar isso conosco E crer Que aquele que te chamou É fiel Para cumprir Infinitamente mais Na sua vida Eu agradeço a todos vocês Esse vídeo Essa canção Foi especialmente Para vocês Que nesse ano de 2022 Acompanharam O canal todinho Que Simplesmente Engajaram Nas canções E que Deus continue Abençoando a vida De cada um de vocês E que você possa Se lembrar sempre Que um tempo novo Vai chegar para a sua vida Porque Você pode estar vivendo O pior momento Na sua vida Mas O melhor momento Ainda está para chegar O melhor de Deus Vai vir para a sua vida Em 2023 Amém Deus te abençoe Amém Amém Amém